Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura vai fazer uma visita técnica com os produtores aqui de Rolim de Moura, na cidade de São Felipe. Dionísio, como vai ser essa visita lá? O que vão visitar e qual propriedade vai ser vista pelos produtores aqui de Rolim de Moura? Iniciando o projeto, na sequência, a gente começou com o projeto de cacau, café, e agora a gente está entrando na parte da pecuária leiteira. Então, sempre que a gente vai iniciar um projeto, a gente leva os produtores num lugar de referência, porque nada melhor do que o produtor trocar a ideia que é aquele produtor que está dando certo. Então, hoje, nós estamos indo na cidade de São Felipe, e onde a gente vai visitar um produtor que está há mais de 10 anos trabalhando com piquete rotacionado. Então, é uma tecnologia que permite o produtor tirar mais leite em um pequeno espaço, um menor espaço. Então, é isso que a gente está indo fazer, levar esses produtores lá. A gente vai fazer uma palestra com eles, eles vão visitar, vai trocar ideia com o produtor lá que está nos esperando. E assim, nós, a Secretaria da Agricultura, é uma determinação do nosso prefeito Luizão, que nós incrementemos a nossa produção de leite aqui no nosso município. Vai fazer com que o nosso produtor já comece certo, comece correto, comece com tecnologia. E é isso que é o nosso intuito aqui, de levar esses produtores. Depois, a gente vai ter os nossos técnicos aqui da Secretaria da Agricultura. Os produtores que vão iniciar, os técnicos vão estar acompanhando na propriedade, levando essa tecnologia. E, com certeza, isso aí vai aumentar e muito a nossa produção de leite aqui no nosso município de Rolim de Moura. Lá, ele tem aproximadamente um alqueire de piqueteamento. Chegou agora um alqueire de piqueteamento. E, nesse alqueire, ele está tirando aproximadamente 600 litros de leite. Então, é muito leite, né? É um pequeno espaço. Então, isso aí faz com que o nosso produtor se motive novamente, né? E, porque nós temos que produzir e ter rentabilidade, né? Não adianta ter quantidade de vaca leiteira. Nós temos que ter quantidade de leite tirado no menor espaço possível, né? Então, eu acredito que hoje, a gente, levando esses produtores, eles vão vir com outra ideia, com outro pensamento, né? E de inserir nesse projeto. Esse projeto é praticamente, do jeito que você está falando, dessa propriedade, é praticamente no mesmo sistema que existia o balde cheio, né? Isso, é o programa balde cheio, né? É uma referência hoje no Estado e no Brasil. A gente já trabalhou com esse projeto, deu muito certo. Então, a gente está inserindo aqui também em Rolim de Moura, né? Para os produtores rurais. Ô, Dioniso, hoje produtores rurais aqui só de Rolim de Moura ou tem de alguma cidade vizinha que está aqui? Então, os produtores são aqui de Rolim de Moura. Então, a gente está levando também, junto conosco, alguns acadêmicos também, né? Para que eles estão na área da agronomia, para eles conhecerem, né? E é uma parceria que a gente tem com a Unir. E para mostrar para esses alunos também, para eles começarem de maneira correta quando eles se formarem, né? E já começar sabendo o que está dando certo, qual a tecnologia que vai ser aplicada. E aí